Na porta de entrada da casa ainda estão as marcas de tentativas anteriores dos ladrões arrombarem o imóvel. Desta vez eles conseguiram entrar por esta janela. A grade foi quebrada, mas já foi substituída. Os bandidos fizeram uma limpeza na casa. Levaram TV, levaram meu cofre que tinha uns 600 reais, vamos colocar aí. Meus três pais de tênis, dois pais de chinelo, perfumes que estavam em cima da minha penteadeira, até desodorante de braço eles levaram. Meu relógio que meu tio me deu de presente quando ele veio da Suíça, que aqui no Brasil custa uns 2 mil reais. E muita coisinha ainda. Na parede da sala ficou apenas o suporte onde ficava a TV. Hoje o rapaz teve até que resgatar um chinelo velho porque os ladrões levaram os melhores calçados que estavam na casa. O cofre de cerâmica ficou quebrado e jogado no quintal do vizinho. Câmeras de segurança de casas vizinhas flagraram os ladrões fugindo com as coisas do Gleitson em plena luz do dia. Você vê que é molecado, moleque, mesmo se você acha eles, alguma coisa a polícia acha, não vai fazer nada. Tipo, vai, sei lá, levar eles, conversar lá e vai ter que soltar, porque as leis, né? Não tem como fazer nada com o tio menor. Apesar de indignado com a invasão e furto da casa, Gleitson não pretende mudar do bairro, mas deve melhorar a segurança do imóvel, começando pela troca dos vigilantes de quatro patas, entre outras medidas. Tentar deixar minha casa alta, como você viu lá no fundo, lá estou fazendo grade, vou morar tipo em uma prisão, né? Os bandidos ficam soltos e você fica preso? Sim, desse jeito. É o Brasil, né?